Olá, o programa OAB Nacional começa agora trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. OAB faz campanha para esclarecer que mero aborrecimento tem valor. Esforço da Ordem fez tramitar propostas que estão a um passo de virar lei. E você vai ver também, a Ordem dos Advogados do Brasil superou crises para garantir novas leis que beneficiam a advocacia e a sociedade. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. Com a divulgação de notícias envolvendo empresas que impulsionaram fake news nas redes sociais, há poucos dias do segundo turno das eleições no Brasil, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministra Rosa Weber, convocou uma coletiva de imprensa junto a outras instituições para esclarecer o papel do TSE e as ações que a Justiça Eleitoral tomará durante as eleições. Nós, da Justiça Eleitoral e do Sistema de Justiça, estamos aqui para assegurar a regularidade e a rigidez do processo. A Justiça Eleitoral não combate boatos com boatos. Há um tempo para a resposta responsável. A Justiça Eleitoral combate boatos com respostas fundamentadas no âmbito das ações judiciais que lhe são propostas. Segundo Weber, notícias falsas devem ser combatidas, mas dentro do devido processo legal, mantendo a tranquilidade. Ela ainda reafirmou a segurança do sistema eletrônico de votação e a lisura do processo eleitoral no país. Reafirmo, o sistema eletrônico eleitoral é auditável. Qualquer fraude nele necessariamente deixaria digitais, permitindo a apuração das responsabilidades. Ao lado da presidente do TSE, do ministro da Segurança Pública, Raul Júgman, e de outras autoridades, o presidente nacional da Ordem dos Advogados, Cláudio Lamacchia, defendeu a punição para quem compartilha as falsas notícias. O que se está colocando no Brasil a partir da utilização de notícias falsas, de fake news, não faz bem a nossa democracia. Nós precisamos de menos confronto e mais encontro. O Brasil precisa de serenidade, de equilíbrio, exatamente num processo eleitoral como este. O presidente nacional da Ordem dos Advogados, Cláudio Lamacchia, disse durante a coletiva que a sociedade pode confiar nas instituições que têm trabalhado para garantir eleições limpas e seguras para o país. E, portanto, todas as denúncias devem ser investigadas, sem dúvida nenhuma, como estão sendo. Mas nós não podemos desacreditar no nosso sistema de justiça, no nosso Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal e nas nossas instituições. É fundamental que se tenha esta visão, porque senão nós, sem dúvida nenhuma, não sairemos desta crise. Ainda sob o processo eleitoral, Lamacchia afirmou ser necessário passar por este momento com serenidade, evitando os radicalismos. E destacou a atuação da entidade junto ao TSE na defesa da Constituição. A UAB tem como missão, sim, a defesa da Constituição, a defesa da democracia, a representação da sociedade, os direitos humanos, mas, acima de tudo, a defesa das nossas instituições. É isto que a Ordem dos Advogados do Brasil tem que fazer por força do que diz a Constituição Federal e a lei. As redes sociais, local onde tem se expandido as chamadas fake news, não é sinônimo de impunidade, afirmou o ministro da Segurança Pública, Raul Júgman. Segundo ele, já foram feitas várias prisões nesse período de eleições, de pessoas que cometeram crimes eleitorais e afirmou que outras estão sendo investigadas. Mas aqueles que têm o interesse de produzir notícias falsas para levantar dúvidas a respeito da limpidez e da rigidez do sistema eleitoral, fiquem sabendo que não existe anonimato na internet. O Conselho Nacional de Justiça revogou o provimento 68 de 2018, que uniformizava os procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores. A medida foi tomada após a OAB reiterar, no último dia 16, o pedido ao Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. O presidente da OAB, Cláudio Lamacchia, comemorou o pronto atendimento da solicitação, que segundo ele, demonstra o empenho do Corregedor-Geral em promover de forma célere o estabelecimento de medidas que não prejudiquem a advocacia, preservando assim o cumprimento pleno do que é estabelecido pelo novo Código de Processo Civil. E na decisão, o ministro destaca que os dispositivos do provimento foram além da função de disciplinar a aplicação da lei e afirma que a norma cria uma fase de contraditório prévio que não está prevista na lei federal. Além das grandes conquistas legislativas que a OAB colecionou no período improvável de crise política, muitos projetos tiveram avanços significativos em sua tramitação e estão a poucos passos de serem aprovados definitivamente, engrossando o rol de vitórias que a Ordem coleciona desde 2016. A gente te mostra agora as quatro propostas que recebem o engajamento da Ordem dos Advogados do Brasil para aprovação definitiva no Congresso Nacional. A OAB sempre esteve presente nas batalhas em favor da sociedade e da advocacia. E quando se trata dos direitos de advogados e advogadas, a entidade já conquistou muitas vitórias ao longo dos anos nas tramitações dos projetos de lei que apoiou. Mesmo com o período de crise vivido no país, projetos que fortalecem a classe deram passos significativos para aprovação nas casas legislativas. Um dos projetos mais significativos que tramitou graças à ação da OAB no Congresso Nacional foi o PL 8347 de 2017, que criminaliza o desrespeito às prerrogativas da advocacia, proposta já aprovada no Senado e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Hoje, a matéria espera a análise do plenário da Câmara e, se aprovada, vai para a sanção presidencial. Há outras propostas que a OAB continua trabalhando para aprovação final. Dentre elas estão o Péreo 10.020 de 2018, que estabelece a contagem de prazos somente em dias úteis para qualquer ato processual. Inclusive, interposições de recursos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Federais e da Fazenda Pública, fortalecendo a representação da sociedade. O PL 72 de 2018, de origem no PL 5791 de 2016, que propõe a alteração do Código de Processo Civil, assegurando aos advogados e advogadas ao exame, mesmo sem procuração, de atos e documentos de processos e de procedimentos eletrônicos, além de prever a obtenção de cópias. A proposta aguarda aprovação no Senado. E o PL 5511 de 2016, que torna obrigatória a participação do advogado na solução consensual de conflitos. O projeto já passou pela Câmara dos Deputados e aguarda apreciação do Senado. O objetivo da ordem é defender os direitos da advocacia brasileira para que a sociedade tenha sua defesa garantida. A OAB continuará a trabalhar e não poupará esforços até que essas propostas virem lei. O Diário Oficial da União publicou no mês passado a resolução que cria no âmbito da OAB, o Plano Nacional de Valorização da Advocacia Idosa e uma comissão para dar atenção aos profissionais com mais de 60 anos. A intenção é oferecer mais espaço a esses profissionais no sistema OAB e no mercado de trabalho. Agora os advogados e advogadas com 60 anos ou mais passam a ter políticas de implementação em todo o sistema OAB. A medida é resultado da resolução que cria o Plano Nacional de Valorização da Advocacia Idosa e também a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. O Plano de Valorização da Advocacia Idosa traz, além de inovações, a garantia de direitos para esse público-alvo. Direitos que dizem respeito desde a saúde preventiva da advocacia idosa, de advogados e advogadas com mais de 60 e de 65 anos de idade. É com esse Plano de Valorização que nós teremos também inseridos no mercado de trabalho e preparados para essa inserção no mercado de trabalho nesse universo virtual. A finalidade do Plano e da Comissão é unificar ações de apoio, transparência, inserção e defesa do direito dos advogados e advogadas idosas em todo o território nacional e também fazer um censo radiográfico para mostrar a realidade desses profissionais. O provimento da ordem estabelece mais igualdade entre as seccionais em relação à advocacia idosa, como nos explica o conselheiro Celso Coelho, relator da proposta. Esse provimento tem o interesse também, a intenção de dar uma uniformidade no âmbito das seccionais. As seccionais têm a sua autonomia, as 27 seccionais. Porém, com esse provimento nacional, nós iremos impor uma uniformidade de tratamento dos idosos, dos advogados e das advogadas idosas. Essa forma de uniformidade diz respeito justamente à política de serviços voltadas para a advocacia idosa. Celso esclarece ainda que o plano traz benefícios dentro das seccionais para a vida dos advogados e advogadas idosas. Esse plano de valorização da advocacia idosa, ele vem ao encontro dos interesses dos advogados idosos, que são aqueles com mais de 60 anos. Eles terão atenção especial de todo o sistema OAB, desde o acesso aos recintos da ordem, como também a exigibilidade de que a OAB faça com os órgãos públicos e de modo geral para que os idosos tenham acesso melhor aos ambientes de trabalho. A resolução determina ainda a implementação dos debates de temas e painéis sobre a advocacia idosa nas conferências estaduais e na Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Através de parcerias promovidas pela OAB, há implantação em instituições e entidades de ensino superior, igualmente em escritórios de advocacia, em todo o país. Estabelece a criação de programas de capacitação a serem desenvolvidos em cursos de especialização. E implementa a política de concessão de benefícios dirigida à advocacia idosa. Com 60 anos e muita experiência profissional, a advogada criminalista Júlia Soares conta que o plano irá beneficiar a vida de vários profissionais que, assim como ela, precisam estar sempre atualizados no meio jurídico. Que são inovações, são proteções profissionais para o advogado idoso e para a advogada idosa que vai de encontro à realidade social. O advogado tem que se atualizar e a OAB está dando incentivos para isso. Nós precisamos nos atualizar, acompanhar a era digital, mesmo com 60 anos, ou com 70, ou com 80, nós precisamos estar atualizados também. Saudando a OAB pela iniciativa, a advogada lembra que ser idoso não é sinônimo de ineficiência na profissão. Nós somos produtivos, nós participamos do desenvolvimento do nosso país, nós somos advogados experientes e que isso, esse plano vai fazer com que nós nos tornamos cada vez mais úteis, cada vez mais profissionais, independente da nossa idade, independente das nossas limitações. Na semana de comemoração ao Dia dos Professores, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, declarou que o Brasil precisa urgentemente valorizar o ensino e seus docentes, pois o país que pretende avançar como nação, antes de tudo, necessita de desenvolvimento intelectual e de cidadãos saudáveis, que promovam os avanços socioeconômico, ético e moral. Lamacchia afirmou que os professores são personagens centrais para o avanço nacional e a valorização desses mestres deve ser prioridade para governos e toda a sociedade. O jornal Zero Hora publicou o artigo do presidente nacional da Ordem com o título A Força da Serenidade. No texto, Cláudio Lamacchia fala sobre a escolha do novo presidente da República e todas as suas implicações. Ele declara que este é um período em que o Brasil espera do próximo presidente a capacidade de conduzir o país norteado pela Constituição Federal. Segundo ele, este é um momento de renovação da esperança e confiança nas instituições e, principalmente, na preservação do regime democrático. Por isso, é imprescindível que haja ponderação, equilíbrio e temperança nas relações políticas e sociais. Lamacchia fala também sobre a preocupante disseminação de notícias de violência e das fake news. Afirma que os extremismos são inaceitáveis. No fim do artigo, Cláudio Lamacchia fala sobre a responsabilidade da sociedade em fiscalizar e cobrar coerência do candidato eleito, já que a participação ativa dos cidadãos é fundamental para a democracia e para os valores expressos na Constituição da República. O cenário visto hoje no Brasil de conflitos e que levou o país a uma crise moral nunca vista antes afetou a discussão de vários projetos no Congresso Nacional. Mesmo assim, a OAB trabalhou ativamente com um diálogo claro, transparente e abrangente para que essas propostas que melhoraram a vida da sociedade fossem conquistadas. O programa OAB Nacional fez uma lista dos projetos que viraram lei a partir do trabalho da Ordem. Desde 2016, o país tem vivido crises em vários setores, como o econômico, o político e o social. A moral foi a maior de todas. Como consequência, diversas discussões importantes ficaram paralisadas no Congresso. Mas, apesar do momento turbulento, a OAB não parou. Trabalhou intensamente através do diálogo, transparência e política para melhorar a vida de todos os brasileiros. O resultado foram diversas conquistas no Congresso, que transformou projetos em leis. A Lei nº 13.363, de 2016, trata das prerrogativas das advogadas gestantes, lactantes e adotantes. Ela altera o Código de Processo Civil e cessa os prazos processuais para as advogadas que tiveram filhos ou adotaram. Também garante que os processos fiquem parados por 30 dias, sem prejuízos às partes. Há ainda, para os advogados que se tornaram pais, a paralisação por oito dias. Outro projeto que virou lei determina o novo regime de precatórios através da Emenda Constitucional 94, de 2016. Ela estabelece o atual sistema de pagamento de precatórios, que permite que os precatórios, a cargo de estados do Distrito Federal e de municípios pendentes, até 25 de março de 2015, e aqueles que vencerão até 31 de dezembro de 2020, sejam pagos por um regime especial, até 2020. Com o envolvimento de todo o sistema OAB, a Ordem conquistou no Congresso a Lei Complementar 155, de 2016, que manteve a advocacia na Tabela 4 do Super Simples. Ela foi aprovada sem nenhum veto. Com o trabalho da OAB, a Lei 13.463, de 2017, foi aprovada. Ela trata dos recursos destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios e de requisições de pequeno valor federais. A norma determina o cancelamento dos precatórios, cujos valores não tenham sido levantados pelos credores no prazo de dois anos, e prevê que essa providência seja tomada diretamente pelas instituições financeiras oficiais. Também com o diálogo da Ordem, a Emenda Constitucional 99, de 2017, que fala sobre o ajuste do regime de precatórios, foi aprovada. A emenda define que os estados, o Distrito Federal e os municípios que se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios, em 25 de março de 2015, devam quitar, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período. Outra aprovação foi da Lei nº 13.545, de 2017, que altera a CLT, determinando a suspensão de prazos no recesso forense. O projeto suspende os prazos processuais no período que vai de 20 de dezembro a 20 de janeiro e estende a interrupção dos trabalhos nesse intervalo em relação a audiências e sessões de julgamento. A demanda atende a reivindicação da Advocacia Trabalhista. A Lei nº 13.676, de 2018, que trata da defesa oral dos pedidos de liminar em mandados de segurança, conquistou a aprovação com o apoio da UAB. A norma permite que a classe faça a defesa oral ainda durante o julgamento dos processos. A Ordem também conquistou a aprovação da Lei nº 13.688, de 2018, que institui o Diário Eletrônico da UAB. A proposta nasceu do Conselho Pleno da Ordem e tramitou no Poder Legislativo durante quatro anos. Todos os projetos de lei tiveram a atuação da Ordem dos Advogados, para assim manter os interesses dos profissionais e da sociedade garantidos. Muitas decisões judiciais entendem que o dano ou o prejuízo causado ao consumidor não passa de um mero aborrecimento. Mas quem sofre esse tipo de situação não entende da mesma forma. E foi pensando nesses cidadãos que a UAB vem se mobilizando com a campanha Mero Aborrecimento Tem Valor. A ideia é denunciar e ampliar a discussão do tema com a advocacia e o Poder Judiciário, além de mostrar os impactos desse entendimento na sociedade de consumo. Quem já entrou na justiça pedindo os danos morais, percebeu como tem sido difícil conseguir a reparação pelo que sofreu. Nesses casos, alguns magistrados entendem que, na verdade, foi apenas um mero aborrecimento, algo comum do cotidiano. E é nesse momento que muita gente fica confusa e se sente injustiçada. Fomos às ruas para saber se a população tem algum conhecimento sobre o tema. Você sabe o que é mero aborrecimento? Faça a mesma ideia. Mero aborrecimento? Não, eu sei que é alguma coisa que aborrece, né? Mas, afinal, o que é mero aborrecimento? A presidente da Comissão Especial de Direito do Consumidor da UAB, Marie Miranda, explicou para a gente. O que a magistratura entende é que é apenas um fato costumeiro na vida, rotineira no mundo contemporâneo do cidadão e que não atinge a sua esfera personalíssima, portanto, não causa dano, não gera dano ao cidadão. Isso é uma coisa que tem repercutido no Brasil inteiro, em todo o poder justiário, seja no primeiro, segundo, terceiro grau, e que tem trazido vários prejuízos ao consumidor. As recentes decisões negando o direito do dano moral podem prejudicar a imagem do judiciário, declara Miranda. Ele afasta o judicionado, ele afasta o judicionado do poder judiciário e estimula as empresas a continuar causando danos e desrespeitando o consumidor. Por causa dessa prática dos magistrados, a quantidade de processos que envolvem questões relativas ao dano moral caiu drasticamente nos últimos anos. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que em 2014 foram distribuídos mais de 2 milhões e meio de processos em todo o país com essa temática. Já em 2016, o número caiu para pouco mais de 2 milhões, uma redução de 23%. Pensando nisso, a Ordem dos Advogados tem realizado campanhas desde 2016 para conscientizar a advocacia e magistrados. O objetivo é denunciar e refletir sobre o problema. A campanha quer mostrar os resultados que esse entendimento causam na sociedade de consumo e que, na verdade, mero aborrecimento também é dano e prejuízo de valor. O intuito maior é chamar a atenção do poder judiciário que o mero aborrecimento tem valor. Ou seja, o dano moral, que hoje eles sublinham e dizem que não é mais um dano moral, mas por menor que seja, ele tem valor. E que o poder judiciário tem que mudar a conduta, porque isso ele está desestimulando o judicionado a procurar justiça. Ele está fazendo com que o judicionado desacredite do judiciário, desacredite da lei do próprio Código de Defesa do Consumidor, ressaltando, enfim, e priorizando aquilo que as empresas querem. A campanha é para mudar casos que tiveram danos morais negados pela justiça, assim como aconteceu com os amigos da Zélia, que entraram na justiça, mas jamais conseguiram ter o seu direito reconhecido. Eu conheço várias pessoas, sim, que já estão, inclusive tem um caso, posso citar nome, CPF, o que for, que está lutando na justiça contra uma empresa e as empresas sempre recorrem às outras instâncias superiores, pagam por isso e no final a justiça não dá os danos morais por achar que não é devido. Agora eu não sei o que é devido, o que é qualificado para a justiça, fica difícil. Em novembro, o Conselho Federal da UAB vai sediar o primeiro concurso de júri simulado nacional da ENA. Com iniciativa da Escola Nacional de Advocacia, o concurso, que acontecerá entre os dias 7 e 9 de novembro, oferece 80 vagas por dia durante o evento. O objetivo do concurso é reunir as equipes campeãs dos júris estaduais e contribuir com os processos de formação, desenvolvendo teoria e prática aos futuros profissionais através do uso de estratégias de ensino diferenciadas. As inscrições estão abertas ao público, com vagas limitadas. Mais informações você encontra no portal de eventos do Conselho Federal. A Corregedoria Itinerante da UAB visitou duas seccionais da ordem na última semana, Rondônia e Roraima. Na passagem pelos estados, o Corregedor Nacional, Marcelo Lavocat Galvão, e os Corregedores Adjuntos, Elton Sadi Fuber e Eric Franklin Bezerra, esclareceram às advocacias locais as atualizações do novo Código de Ética e Disciplina da classe. Eles ainda se reuniram com as diretorias das seccionais e dos tribunais de ética e disciplina, além de membros das Corregedorias locais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto